Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro num dia de grande ebulição no noticiário político aqui no nosso país. E não é para menos. Nós estamos diante de um acontecimento muito grave que nós nunca tínhamos visto aqui no nosso país de forma tão pública. Me refiro especificamente à participação de um embaixador estrangeiro na vida política aqui no nosso país. Se reunindo com aquilo que nós todos sabemos ser a escória da política nacional. Condenados na justiça criminal, condenados na justiça eleitoral e pessoas que estão no campo de oposição ao governo constituído democraticamente aqui no nosso país. Isso não é pouca coisa não, gente. Isso está dando o que falar. Os grandes veículos de comunicação infelizmente não estão dando o destaque que esse acontecimento merece. Nós sabemos que o envolvimento de embaixadores na vida política dos países acontece muitas vezes, mas sempre de forma mais discreta. Reuniões com grupamentos, reuniões com instituições, com empresas. Enfim, sempre para tratar dos assuntos que interessam seus estados. Aproximação entre os povos, o melhor trânsito diplomático entre os agentes desses países, cooperações de todas as naturezas, negócios. Enfim, é para isso que os embaixadores estão ali. Eles são talhados, eles são moldados na sua formação para esse tipo de situação. Mas o que nós vimos ontem foi uma situação absolutamente absurda, inaceitável, que está deixando Itamaraty, aqui no nosso país, com grandes interrogações, estudando ali como é que se deve lidar com uma situação tão complicada como essa, em meio a essa confusão toda que está, esse conflito todo lá fora. Foi convidado, então, a figura do inelegível. E não foi pouca coisa, né? Alguém que foi condenado, como eu disse para vocês ontem, pela terceira vez, a ineligibilidade junto à justiça eleitoral, pelos crimes que cometeu contra a democracia, contra o sistema eleitoral, contra a nossa paz social. Com ele estão ali também, com ele, a figura do inelegível. Estão outros também que são acusados de crimes comuns, crimes eleitorais, negacionistas que sabotaram a saúde aqui durante a pandemia, que usaram a religião como uma ferramenta política para seus fins pessoais. Enfim, o rosário de situações que coloca esse grupamento político no campo da escória não é pouca coisa, né? E como não podia deixar de ser, ele foi recebido ontem, a figura do inelegível, pelos seus grupos mais próximos de extremistas, dessa forma aqui. Então, a figura do inelegível, ele continua circulando, proporcionando essas cenas até o momento que ele for para a cadeia, né? Isso deveria ser de conhecimento do embaixador. Vários colunistas estão abordando essa situação, porque foi isso que aconteceu e isso que está acontecendo. Com brasileiros presos em Gaza, o embaixador de Israel insufla a guerra aqui, coluna do Leonardo Sakamoto. O inelegível, ele fez uma publicação, nem tocou diretamente nesse assunto, ele preferiu se defender aqui de uma acusação de ter feito proselitismo aqui em nosso país a favor de grupos supremacistas. E foi o que ele fez, né? Ele está colocando um post aqui, dizendo que quando ele tomou leite ali com outras pessoas, fez uma propaganda de leite, aquilo não era um gesto supremacista. No mundo inteiro é esse tipo de situação, mas aí ele quis dizer, não, foi para apoiar os produtores de leite, né? Enfim. E aí o filhote Dudu Bananinha fez a publicação aqui. Bolsonaro fala após ver vídeos do ataque covarde do Hamas em 7 de outubro. Então, gente, é uma coisa muito complicada. Quando você olha no entorno, só tem gente criminosa nas redes sociais, gente que está lá nos inquéritos da Polícia Federal, gente que está ali cada vez mais agindo para desinformar a sociedade brasileira e cada vez mais fracionar, fraturar a sociedade brasileira. A pergunta é, esse comportamento do embaixador de Israel contribui no quê para a imagem de Israel? Contribui no quê para a causa de Israel? Ele se posiciona ali ao lado da escória política aqui no nosso país. Como disse para vocês, nós sempre vimos embaixadores, sobretudo das grandes potências, atuarem politicamente em outros países para a consecução de objetivos políticos, como golpes, rupturas de Estado, deposição de presidentes, enfim, de regimes. Isso sempre aconteceu, mas de forma sempre escondida, de forma secreta, né? Aqui não, nós estamos vendo alguém se envolver diretamente ao lado do pior da política nacional, né? Então, foi colocado isso e a gente vai vendo o embaixador de Israel como militante político aqui no nosso país, né? Ele dizendo o seguinte, tem gente que ajuda o resbolar no Brasil, diz embaixador de Israel. Ele está contribuindo com o quê com essa história? O convite que eles fizeram ontem para alguns parlamentares foi um negócio também publicado, revelado aqui pela Carta Capital, é um negócio também muito complicado, para dizer o mínimo, né? Convite pessoal intransferível à Embaixada de Israel. A Embaixada de Israel lhe convida para uma coletiva com alguns parlamentares selecionados. Parlamentares selecionados? Não pode selecionar parlamentar a casa do povo ou a casa aberta. Se faz uma audiência pública. Não tem como se fazer uma audiência escolhendo alguns parlamentares. Isso significa o quê? Que outros não poderiam participar? Foi o que aconteceu, né? O Embaixador de Israel se reuniu, como eu disse para vocês, com o que de pior existe na política nacional. Bom, a Embaixada de Israel convida uma coletiva com alguns parlamentares selecionados, onde será apresentado um material com vídeo, com imagens exclusivas, coletadas das câmeras dos capacetes dos terroristas. E aí eles vão fazendo algumas advertências, né? E embaixo coloca aqui, quem assina? Departamento Político da Embaixada de Israel. Então, gente, é uma coisa absolutamente constrangedora, para dizer o mínimo, né? E as matérias hoje estão repercutindo, mas não nos grandes telejornais. Esses assuntos são sonegados do grande público de uma maneira geral, né? Porque é uma pergunta muito simples. Está certo o Embaixador de um país fazer esse tipo de situação? Se envolver com membros de um partido político? Vamos lembrar, né? O convite foi direcionado exatamente para os membros do PL, ou seja, da ala extremista dentro do PL, porque não foi todo mundo que foi convidado também, não, né? E uma questão também, né? Em algum momento foi pedido para que haja liberação dos brasileiros que estão retidos por Israel, lá na faixa de Gaza? Nós não vimos isso, né? Ninguém se preocupou com as pessoas que estão além. Eu não digo nem preocupação geral, né? Porque essa eles não têm mesmo. Mas a preocupação com brasileiros, isso não aconteceu. Em nenhum momento os direitos humanos são levantados. Apenas a propaganda que foi feita em relação a tudo aquilo que nós estamos vendo agora em Israel. Governo vê o Embaixador de Israel em rota equivocada após ato com Bolsonaro. Ordem, contudo, é não dar resposta emocional ao que foi visto como evidente provocação. Então, o corpo diplomático do nosso país está sendo muito prudente a analisar essa situação e vamos aguardar o que nós veremos ainda hoje como desdobramento dessa participação política do Embaixador. Os jornais de hoje, eles simplesmente sonegaram o assunto. A gente pega aqui, eu sempre gosto de pegar o Globo, porque é o jornal que representa a diretriz do maior veículo de comunicação aqui no nosso país. Quando vocês veem a capa, nós vemos isso aqui. A gente dá uma geral aqui. E na parte interna do jornal, nenhuma notinha desse acontecido. No valor econômico também e nos sites principais dos grandes veículos de comunicação, isso também não foi colocado. Mas aí o que acontece, gente? Essa aparição do Embaixador de Israel junto com os extremistas, a escória da política nacional, isso produz material para ser disseminado justamente para esses grupos extremistas. Os mesmos grupos que sempre atuam contra a nossa razão, contra a saúde pública, contra a racionalidade, contra a verdade, contra as instituições. Enfim, então fica a pergunta, mais uma vez, que deve ser sublinhada a todo instante. Esse tipo de comportamento do Embaixador de Israel aqui no nosso país está ajudando de alguma maneira em alguma coisa? Ontem, alguns colunistas, como Reinaldo de Azevedo, foi até muito educado, dizendo assim, Embaixador, o que o senhor está dizendo não é verdade em relação aos brasileiros que estão retidos lá em Israel. Isso não é verdadeiro. Foi uma forma, assim, muito educada, até porque ele está num grande veículo de comunicação, né, dizer o Embaixador de Israel está mentindo, está mentindo. Os brasileiros estão retidos lá na faixa de Gaza sem nenhuma explicação lógica, até porque deveriam estar numa prioridade em função do Brasil ter sido o primeiro país que mandou uma aeronave, que está lá três semanas esperando os brasileiros serem liberados. E não tem explicação, eles estão falando, os brasileiros, aqui com a imprensa aqui no nosso país. E não consta em nenhum desses brasileiros algum depoimento, olha, nós não estamos saindo porque o Hamas está proibindo a gente sair. Então é mentira, mentira do Embaixador, ele está se colocando como militante extremista, um braço direito da direita de Israel, de Netanyahu em Israel. Enfim, isso de fato só está prejudicando cada vez mais a comunidade judaica, a comunidade israelita aqui no nosso país. Enfim, e as relações institucionais entre o Brasil e Israel. O que vai surgir depois desse episódio aí, ninguém é capaz de dizer, né? Bom, e a questão da reforma tributária, que ficou aqui em primeiro plano em todos os jornais, hoje acabou sendo superada, né, na abordagem pelos colunistas todos que eu acompanho, em função desse grave incidente que uniu a extrema direita aqui no nosso país ao embaixador formalmente creditado aqui no nosso país, né? Mande seu comentário para cá, gente. Mais tarde, estamos de volta, tá bom? Grande abraço, tchau. Tchau.